Hoje estamos aqui no Rebanchados Elite Brasil e hoje eu vou mostrar um spoiler exclusivo que o Seb mostrou agora no Instagram. Exatamente isso que você ouviu, como vocês sabem a nova atualização do Rebanchados Elite Brasil está prestes a sair. E é o seguinte galera, o Seb vazou esse spoiler aí que tem como entrar no túnel agora. Então é o seguinte, vou deixar o vídeo do túnel rolando para vocês aí e sobre o que ele falou. E aí galera, beleza? Como vocês podem ver, voltamos aos LEDs, finalmente. O escritório está quase pronto e nós estamos aqui continuando pegadas de trabalhos. Eu vim trazer aqui para vocês algumas novidades. A atualização do Reb está prestes a sair. Ela não saiu ainda porque nós estamos colocando algumas coisas para vocês. Nós não quisemos só tirar o tema de festa junina não. Nós quisemos tirar o tema de festa junina e colocar outras coisas. Então eu vou deixar para vocês aqui um videozinho de spoiler da atualização que deve chegar essa semana para vocês. Eu espero que saia a semana. Está já nos finais, finais e finais dela. Estamos só fazendo alguns ajustes. E aí eu espero que vocês curtam. Beleza? Vou deixar aqui um vídeo para vocês verem. Então é isso. Eu espero aparecer aqui mais para vocês agora. Agora que nós temos um cenário, vai ficar melhor para eu gravar vídeo e aparecer aqui também mais. E até voltar a fazer live no YouTube, que a galera perde muito. Então vou organizar tudo aqui para nós voltar às atividades de live. Pelo menos novembro na semana. Postar aqui mais para vocês. Com o cenário vocês veem que fica muito melhor para gravar vídeo. Então bora voltar aqui ativa nesse Instagram. Voltar a postar coisas para vocês. Voltar a fazer aqui caixinha de perguntas. Responder algumas coisas para vocês. Que eu acho que vocês estão sentindo falta disso. Eu também estou sentindo falta disso. Essa interação mais com vocês. E é isso. Então eu espero que vocês gostem desse spoiler que postamos. Vamos postar algumas coisas mais depois ainda. Alguns trens que vocês vão achar mesmo assim aqui. Ficou da hora. Então é isso galera. Até o próximo vídeo. Prontinho rapaziada. Vocês viram hein. Mano. Exatamente rapaziada. Ficou muito, muito, muito top mesmo o túnel galera. É o seguinte mano. Está vendo aqui. Como vocês sabem. Quando veio a praia aqui para o jogo. Veio esse túnel. Porém esse túnel mano. Não tem lugar para ir mano. Esse túnel aqui. Ele é totalmente fechado. E é o seguinte galera. Eu meio que suspeitava. Que poderia vir alguma parada. Porque olha. Está vendo que tem essas montanhas. Pois bem. Essas montanhas rapaziada. Vai passar um túnel aí. Dentro dessas montanhas. E vai estar levando a gente para a favela do jogo galera. Como vocês viram. Se você reparar bem no vídeo. Esse túnel vai levar a gente para a favela. Tá ligado. Então vai ter outra entrada de túnel lá na favela mano. Esse jogo vai ficar muito, muito top mesmo galera. Mano. Agora vai ter o túnel mano. Vai ter o interior do túnel mano. Vai ser muito top. Imagina quantos vídeos aí. A galera não vai gravar. Causei no túnel. É. Com minha post. Mano. Vai ser muito, muito top mesmo. O interior desse túnel mano. Então já aguardem aí. Porque logo, logo. Esse túnel está chegando. E tem outro spoiler também. O Seb. Se você reparar no post. Se você reparar no post. Ele colocou essa informação aí ó. Spoiler 2. Então provavelmente em breve vai sair aí. Um segundo spoiler. Mas é isso aí rapaziada. Esse aqui é um vídeozão curto mesmo. Mas para falar com vocês sobre esse mega spoiler aí. Essa mega parada que está chegando aí para o jogo mano. Que mano. O Seb mano. Está evoluindo cada vez mais o jogo. E rapaziada. É isso aí. E creio que eu sou o primeiro youtuber. De rebaixar a Deselite Brasil. Eu ia trazer esse vídeo agora para vocês mano. O Seb postou isso agora galera. Tem 50 minutos. E agora eu estou gravando aqui para vocês. Demorou rapaziada. Já imaginou. A gente vem com o nosso carro aqui ó. E bum. Entrar no túnel. Nossa mano. Vai ser muito, muito top mesmo galera. E é isso aí. Mais informações. Eu volto para falar com vocês. Até agora. Não tem data para atualização. Mas creio que esse mês ainda. Sai a atualização do jogo. Beleza rapaziada. E é isso aí. Vou finalizando o vídeo. Se gostou desse vídeo. Deixa o like. Amanhã provavelmente já saiu outro spoiler. E eu posto para vocês. Fui.